Yeah 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 No cap in my rap, homie Yeah, yeah Oh, baby Meu nome é Taito Bojuros da Turn Up Key Neste Rap Game Fuzz O meu nome tá no quadro de chilecia When I'm gone Your niggas better raise a statue, sua nigga You know the vibe Niggas tough shit Privada minha clique Rajadas do teu bitch ass Moptai seu congrats Make money no comments Rap game tenho romance You suckas tem no chance Introduzi-ka a money dance Your niggas tem no chance A fechar hoje em dia A fechar lá na media Shit Uma hora, 3 songs One hour I ain't gonna stop stunting on your niggas Don't forget that That's Jo secure